Música Podemos puxar aqui o nosso objeto na cena Então vou puxar até aqui mais ou menos, puxar mais uma vez Veja que aqui podemos dar um TargetVeld Para unir esses polígonos aqui E vou puxar aqui mais uma vez Tirar essa seleção Aliás, aqui já cabe também um TargetVeld Deixa eu ver aqui se ele já está unido ou não Não está, como vocês podem ver aí Nós temos um polígono aqui solto, certo? Então vamos fazer o mesmo procedimento Vou puxar aqui mais uma vez Puxei aqui pressionando o botão Shift E vou unir aqui através do TargetVeld Então vamos unir esses dois pontinhos aqui E posso aplicar o Turbo Smooth perfeitamente Que já temos à frente do nosso sofá aí Caso você queira aumentar ou diminuir essa torção Você pode vir aqui no Gizmo e aumentar a escala Então a escala aumenta ou diminui essa torção aí Mesma coisa também a curvatura Agora voltando no nosso modelo Eu quero fechar essa parte de cima Então aqui eu vou fazer o mesmo resultado Eu posso vir aqui simplesmente Voltar nessa parte de cima aqui Selecionar todas as minhas Edges Selecionei aqui todas elas Da mesma forma que eu fiz lá na base Vocês acompanharam agora mesmo Nós vamos fazer aqui acima Então eu vou criar aqui uma seleção Vou fechar aqui mais uma seleção Ok Vamos deixar mais ou menos aqui Perfeito Agora eu vou dar um TargetVeld nesse ponto E aqui eu posso dar simplesmente um Cap Ou então juntar esses dois pontinhos de Vertex aqui com o Collapse Então eu vou dar um TargetVeld Eu prefiro Para deixar aqui um pouco mais suave Ok Vamos aplicar o TurboSmooth e o Bands E essa base aqui também está fechada Como vocês podem ver aí Fechamos já os dois lados Certo? Vocês vão notar que o nosso objeto está desenvolvendo Agora eu quero criar mais um recurso nesse objeto Eu quero criar essa curva aqui da parte de trás Como que eu criei essa curva? Nós vamos aplicar o mesmo modificador que nós acabamos de aplicar Então vamos buscar aqui o modificador Bands Certo? Vou aumentar aqui o ângulo dele para 90 graus Que é o ângulo que eu pretendo Porém eu tenho que escolher aqui o ponto de axis Ou seja, o ponto de curvatura Vou escolher aqui o ponto X Que é o ponto que eu desejo E vou diminuir o ângulo aqui para menos 90 Então é o ângulo que eu pretendo Só que da mesma forma eu quero enrijecer essa curva Vocês se recordam que nós fizemos há pouco tempo este recurso Então vamos lá no nosso Limit Effect Vou colocar aqui um valor qualquer Colocamos 100 E eu vou aumentando e reduzindo esse valor Até obter o resultado que eu desejo Então veja que aqui nós temos a curva bem reduzida Certo? Mas houve uma distorção muito grande aqui desse tecido Então nós vamos regular isso através do nosso botão Gizmo Então o Gizmo Eu vou acompanhar aqui essa curva Vejam que ele cria aquele efeito do sofá dobrando um sobre o outro Então eu vou aumentando aqui e reduzindo E fazer aqui alguns recursos até Obter aqui o efeito do sofá Vejam aí que nós vamos regulando E aqui ele faz aquele efeito de dobradura do sofá Claro que cada pessoa pode escolher aí o seu efeito A forma que vai aplicá-lo Mas eu vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui Acredito que assim esteja bom Você pode escolher aí a sua forma de dobrar o sofá E cada modelo aí vai ter sua particularidade Conforme eu já expliquei anteriormente Então nós já temos esse recurso Nós já temos o sofá praticamente aqui pronto Nós temos já um bom desenvolvimento desse sofá Só que agora eu quero reduzir ele um pouco Então eu vou voltar lá no meu Edit Poly No modo de edição Vou aplicar o modificador FFD 2x2 Vamos tirar aqui os outros modificadores acima E eu vou reduzir o tamanho em relação à base Então eu estou aumentando aqui Estou puxando para cima Mais uma vez Turbo Smooth Bands e Bands Então vejam aí que nós reduzimos a altura desse sofá Reduziu a altura Ele está um pouco menor Está mais aparentemente aqui próximo da nossa imagem Então você pode trabalhar esse efeito Isso aí vai ser a critério de cada um Vejam aqui o nosso sofá ele estica ou contrai Vou deixar mais ou menos aqui Então terminamos esse modelo Como vocês podem ver aí O nosso sofá ele já está bastante adiantado Posso voltar aqui no Gizmo E reduzir ou aumentar o tamanho dele Tanto faz E agora eu tenho que criar a simetria desse sofá Como que eu faço para criar a simetria? É bem simples Primeiro eu tenho que descobrir qual será o meio desse sofá Para isso eu vou criar uma cópia em espelho Vamos marcar aqui como cópia Copiei para o lado errado Então vamos novamente Cópia em espelho na direção Y Aqui eu vou deixar aqui mais ou menos da forma visual Para eu poder tentar enxergar aqui onde é o meio desse sofá Em relação a nossa imagem de referência Então é mais ou menos aqui Certo? E aqui eu vou criar um box somente de visualização Para a gente poder entender aqui onde é que é o meio do nosso modelo Então eu vou dividir esse box aqui em dois Dois segmentos Então vejam aí que Nosso box foi dividido em dois E ele vai representar o meio desse sofá Agora sim Eu já sei onde é que é o meio Então eu posso voltar aqui na edição do meu modelo Então vamos lá no FFD 2x2 Eu vou adicionar aqui Um Edit Poly Nesse objeto Vejam aí que ele adicionou o Edit Poly Para alguns vai ficar mais fácil Acho que nem precisa adicionar esse Edit Poly Vamos tirar esse Turbo Smooth daqui Eu vou colocar lá no final Vamos aplicar os dois bands E agora sim eu vou dar um Edit Poly acima desse band Então eu apliquei o Edit Poly aqui Consigo encontrar o meio agora perfeitamente Na vista Left No meu caso aqui Vou selecionar essa parte E vou excluir Então exclui essa parte Agora que eu já sei onde é que é o meio Posso excluir esse box E volto a excluir os meus polígonos Vejam aí que É um tutorial um pouco complexo Obviamente Ele requer um pouco mais de atenção Porém é um tutorial que vai trazer muita informação nova Para quem está aprendendo 3D Max Certo? Então temos aqui o nosso modelo Agora eu vou centralizar o ponto pivô desse modelo Então vamos lá No nosso Effect Pivot Only E eu vou utilizar o nosso Snap mais uma vez Para poder centralizar o ponto pivô Por que eu estou centralizando o ponto pivô? Justamente para poder criar a cópia em espelho Exatamente no centro dele E com essa cópia em espelho Eu vou converter aqui como Edit Poly E vamos juntar esses dois modelos agora Então eu vou voltar aqui no meu Edit Poly Vou dar um Intet Selecionamos as bordas Juntamos as bordas Através da conversão aí de De borda para Vertex E damos um Velds Vejam que o Velds aqui Ele deu essa sombra estranha Tá? Mas isso aqui não interfere no nosso modelo Eu posso vir aqui E observar que Nada acontece Essa sombra Ela é chamada de Smoothie Groups Então eu posso selecionar aqui Todos os meus polígonos Tá? Outra coisa também interessante Que está acontecendo Observem que os meus polígonos aqui Estão com a cor vermelha Bem viva E aqui está escuro Isso significa que eu tenho que dar um flip Nessa malha Então vamos lá no nosso Edit Polygons E eu vou dar um flip Damos um flip A sombra aí já foi corrigida Agora ela não acontece mais Podemos aplicar o nosso Turbo Smoothie E observar o resultado aqui Do nosso sofá Veja que nesse ponto central aqui Ele deu uma leve torcida Então eu vou voltar nele Tá? Nesse ponto central aqui Vamos sair do Turbo Smoothie primeiramente Vamos ver aqui o que pode estar acontecendo Ok Aqui é só fazer um ring Nessa seleção Então eu vou selecionar aqui Alguns pontos desse sofá Porque está faltando divisão aqui Nesses segmentos Certo? Vamos dar aqui um ring primeiramente E um connect com o valor 1 somente Vejam que o ring Ele não transpassou Sinal que tem alguma coisa errada aqui Então vamos selecionar a borda novamente Eu tenho que conferir aqui Aonde que não está colando Justamente aqui abaixo Certo? Então Vou vir aqui E vou excluir Essa linha Então vamos achar aqui Novamente Essa linha aqui Que não está correta Vamos selecionar aqui Através do border Aqui nós temos a linha Aparentemente Acontecendo aqui Ok Essa borda Ela não foi unificada Ela não está unificada Então vamos converter Essa borda em seleção de vertex E vamos dar um weld novamente Agora sim Ela está unificada Perfeito Podemos fazer aquela seleção Que nós havíamos combinado anteriormente Então vou selecionar aqui Algumas edges Selecionar aqui em volta Do nosso modelo Vamos dar um ring E finalmente um connect Aqui para poder fechar Esse objeto Vejam aí Que com o Turbo Smooth Agora Ficou um objeto Bastante bonito Com umas dobras Bem interessantes E agora Continuando Essa parte aqui Vai ficar mais fácil Então Eu preciso fazer agora A base desse sofá Para mim poder criar A base desse sofá Eu vou utilizar Esse mesmo recurso aqui Eu vou criar uma cópia Desse sofá Vou tirar o Turbo Smooth Converter isso aqui Em Edit Poly E vou usar somente Essa quina do sofá Então vejam aí Que eu vou separar Essa quina aqui Vou dar um CTRL I E deletar Com essa quina aqui Vou selecionar O ponto pivô central Vou trazê-la para cá Vamos girar Essa quina 90 graus E agora eu vou dar um Mirror Mirror sem fazer cópias Esse Mirror Ele vai centralizar Esse objeto aqui Nesse canto Eu posso fazer aqui Uma correção manualmente mesmo Então vou deixá-lo aqui Bem Bem próximo Do meu objeto Acredito que aqui Já esteja bom Vamos fazer aqui também Uma nova seleção Para poder Enrijecer Essa parte Ok E aqui eu posso subir Um pouco Esse objeto Vou fazer Aquela mesma união Aqui Que vocês já conhecem bem Que eu expliquei Sobre O alinhamento De objetos Certo E aqui nós Podemos já puxar Esse objeto Para poder tampar Essa parte inferior Como se fosse O assento dele Então vou puxar Esse objeto aqui Até determinado ponto Vou criar aqui Uma extrusão É melhor Aqui eu vou dar Um looping Como vocês podem ver E vou puxar Essa parte também Puxar até Determinado ponto Eu vou centralizar O ponto pivô dele Em relação ao meu sofá Então vamos lá No hierarquia Efecto pivô only E eu vou dar aqui Um alt Um alt Letra A Para poder alinhar A ferramenta de align E vamos alinhar aqui Pivô com pivô X, Y e Z Clicamos em ok E agora eu vou aplicar Simetria Simetria Conforme eu expliquei Anteriormente É o botão X Escrever o sim Que seria simetria Ou então você pode Simplesmente Vir aqui no painel Modify list E escolher o simetria Lá na letra S Eu já tenho um botão Aqui pré configurado No meu painel Modify Que facilita um pouco As coisas Inclusive eu já fiz Um tutorial sobre isso Quem quiser aí É só pesquisar no site Que são configurações Dos painéis do 3D Max Então aqui eu vou aplicar O Turbo Smooth Vejam que O nosso sofá Ele já está Bastante adiantado Nessa parte Agora temos que fazer Somente os assentos aqui E os detalhes Para poder finalizar Esse sofá Então vista front Aliás vista left Vou criar aqui Um plane Vamos fechar um plane Aqui mais ou menos Nessa parte Está de acordo Com o nosso sofá Vou converter Esse plane Em Edit Poly Vou deixar aqui Um pouquinho maior Em relação A nossa referência E vejam Que eu vou Puxar aqui Criar uma extrusão De malha Apertar aqui O F3 E aqui manualmente Eu vou posicionar Esse objeto Aqui em alguns pontos Então posicionei Esse objeto Aqui em alguns pontos Vou criar mais divisões Nele Tá Essas divisões É para acompanhar O desenho dele Vamos fazer aqui Mais um ring E observem que Nosso objeto Ele começa a aparecer Aqui na cena Vou deixar um ring Aqui mais ou menos O outro aqui Mais um nesse ponto Ok Como vocês podem ver Aí já temos A nossa parte Da lateral Uma parte aqui Que Ela é um pouco Complexa para fazer Mas dá para fazer Tranquilo Então selecionamos Agora esses polígonos Selecionei todos Os meus polígonos Vou dar um Inset Para poder inserir Malha Vejam que Ao inserir malha Nosso objeto Ele ainda está Um pouco Simples Um pouco básico Então vou selecionar Aqui mais algumas vezes Vamos dar um Connect E aqui o mesmo procedimento Vou dar um outro Connect E vou deixar Essa parte aqui Um pouco mais arredondada Então vejam aí Que esse arredondamento Agora é um pouco Mais detalhista Tá E isso vai ajudar No efeito final Dessa paleta Aqui lateral Então vejam aí Que nosso objeto Já está dividido Agora sim Damos um Inset Inserimos malha Nesse objeto Certo Vamos ver aqui Como que está ficando Inserir malha Nesse objeto Cliquei em OK Vamos voltar aqui Manualmente Perfeito Vejam que eu vou Arrastando aqui Os pontinhos De Vertex Até a parte central Então arrastei aqui Em todos os pontinhos Ainda com a seleção De polígonos Que vocês se recordam Que nós acabamos de criar Eu vou criar agora Um Bevel Então vamos lá No menu Bevel E vou aumentar aqui O Bevel E reduzir o valor central Mais uma vez Dou um Inset Só que um Inset Com valor bem pequeno Agora Somente para reforçar Essa quina Aqui o mesmo procedimento Damos um Ring Um Connect Com valor 2 Próximas extremidades E aqui eu vou fazer Mais um Connect Deixar aqui Um valor 2 Também E vou aproximar Das duas extremidades Aqui Para finalizar Vamos aplicar O Turbo Smooth E veja que ele vai fazer O formato agora Daquela base Que é aquela base Que nós temos aqui Só que essa base Ela está muito rígida Em relação a nossa referência Eu posso suavizá-la De uma maneira bem simples Bem fácil E rápida Vamos aplicar aqui O nosso botão Relax Relaxando a malha Aqui no centro E vou puxar Um pouquinho para frente Então notem que agora Quando eu aplicar O Turbo Smooth Ela já vai ficar mais suave Só que nós temos Algumas deformações Acontecendo aqui Então temos que Corrigir isso manualmente O que eu vou fazer aqui Eu vou puxar Esses pontos aqui Tá Vejam aí que eu vou Selecionar Esses pontos de De Vertex E eu vou alinhá-los aqui Em relação a cena Então vou deixá-los aqui Bem próximo Da parte do topo Ok Mesmo procedimento aqui Vamos alinhar Esses dois pontos aqui E agora sim Quando eu aplicar O Turbo Smooth Já não tem tanta aparência Daquele efeito Que estava ocorrendo Anteriormente Certo? Aqui é só fazer Alguns ajustes pequenos Que ele vai sumir Aqui em relação A nossa cena Então vamos Fazer um ajuste Aqui primeiramente Ok Vamos dar um Turbo Smooth E vejam que agora Sumiu completamente Aquele efeito Que estava quebrando A malha do nosso objeto Para poder finalizar Vou selecionar A borda desse objeto E vou puxar aqui Em relação ao eixo X Então vou pressionar O botão Shift Vou criar uma extrusão De malha aqui Em relação ao eixo final Descer aqui um pouco Também Ok Só para deixar um pouco Mais suave aqui a borda E agora para mim Poder criar essa cópia Nós vamos utilizar O mesmo recurso Do próprio sofá Vamos lá no painel Hierarquia FX Pivot Only E vamos utilizar A ferramenta de Align Para poder alinhar Pivot com pivô Agora vamos na nossa Ferramenta de cópia Mirror Eu vou criar uma cópia Aqui em relação A um eixo Y E temos já as duas cópias Do nosso sofá Conforme vocês podem ver Já adiantamos Bastante O nosso modelo Fica bem interessante O resultado dele Certo E por último Agora vamos fazer A base desse sofá A base Não é tão complexa Também não Nós podemos utilizar Aqui até o próprio Recurso Do sofá Eu estava voltando O Edit Poly Aqui mas nós temos que Acessar o primeiro Edit Poly Agora Então vou voltar Aqui no meu sofá Veja que nós temos Aqui a A parte de baixo Desse sofá Já pronta Entre aspas Então nós vamos Selecionar essa parte Aqui Tirar esse Turbo Smooth Selecionar toda Essa parte aqui Em volta do sofá Vocês recordam Como que seleciona Certo? Vou tirar a seleção Daqui da frente Dessa parte aqui Do sofá Então vejam aí Que tiramos a seleção Dela Mesmo procedimento Aqui Essa parte aqui Não há necessidade De manter essa seleção Somente nas laterais Vou dar um Extrude Bem pequeno Então vamos dar aqui Um Extrude Com o valor mínimo Possível 0,001 Clicamos em OK E agora eu vou puxar Aqui para baixo Em relação ao eixo Z Puxei para baixo Vou alinhar aqui Esse objeto Com a minha ferramenta De escala Em relação ao eixo Z E vejam que nós já temos Essa parte lateral Tá? Deixa eu mostrar aqui Em outro sofá Em outra vista Essa parte lateral aqui Tá? Que ela cobre aqui E junta esse sofá Então vamos descer ela Até mais ou menos Aqui na altura da base Vamos ver aqui Onde é que está a base Vou descer até a altura Da base Mais ou menos Tchau 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 Tchau